CAPÍTULO 55 A VIDA NAS MÃOS DE UM SÁDICO Wu Han Shi, Li Amei, Li Shang e Xium passaram a manhã juntos, ao meio-dia se juntaram em um restaurante local e almoçaram. À tarde, Li Shang cultivava e se familiarizava com a espada da fênix resoluta. Seu cultivo estava firme no meio do décimo grau do dao da integração. Além disso ele possuía a pílula das mil luzes solares, assim que ele a consumisse conseguiria facilmente entrar no pico do décimo grau do dao da integração. À noite Li Shang jantou com as garotas novamente, mas se despediu mais cedo. Hoje à noite ele iria para as montanhas caçar algumas feras mágicas e testar sua nova arma. A cidade da tartaruga ficava em uma área abastada de feras mágicas. A sua prosperidade, sendo uma cidade de segunda classe, era devido a este fato. O comércio de cristais mágicos e outros produtos vindos das feras era enorme. Há pouco mais de 50 milhas dali havia um grupo de montanhas com feras mágicas do nível 1 ao 3. Li Shang avisou a anciã Long Mu e o ancião Ming Feng que estaria indo às montanhas, ele ainda tinha cinco dias até partirem para a seita e Li Shang não gostaria de desperdiçar nenhum minuto. Eles concordaram e disseram para ele ter cuidado, já que as feras mágicas são imprevisíveis. As garotas também lhe lembraram para ter cuidado. Após uma rápida troca de palavras Li Shang partiu para as montanhas. A 300 metros no céu havia um homem com seu manto negro, seus olhos miravam Li Shang como um touro enfurecido olhava seu toureiro. Li Shang! Idiota! Se tivesse ficado quieto em seu canto poderia ter sobrevivido. Oha Tian! Apesar de não estar feliz de ter que ajudar Bae Hong ele ainda era um amante da guerra e do caos. Pelo menos ele poderia liberar sua raiva em Li Shang. Um sorriso vicioso passou no rosto de Oha Tian enquanto ele se movia à distância observando Li Shang. Ele esperaria até seu alvo chegar na montanha das feras mágicas, já que lá ele poderia inventar um acidente com as feras ou algo do gênero. Se ele agisse aqui nas imediações da cidade da tartaruga as coisas seriam muito óbvias. Li Shang continuava seu caminho, sem saber da presença de seu perseguidor. Sua velocidade era espantosa, se movia rapidamente e graciosamente. Levou apenas duas horas até ele alcançar o local onde estavam as feras mágicas. Era uma montanha majestosa. Nada comparada com a cordilheira dos picos estrelados, mas ainda assim, era uma visão deslumbrante. O que daqui é rico, deve ter uma boa quantidade de feras mágicas na região. Gauriau. Bom, será um bom teste agora que eu estou no meio do décimo grau. Além disso, quero treinar com esta arma em uma batalha real Li Shang. Assim que Li Shang colocou os pés na montanha uma voz soou atrás dele. Li Shang. Morra. Oha Tian simplesmente desprendeu sua aura, ele estava no primeiro grau do Dao do Espírito, a diferença entre Li Shang e ele, era astronômica. Li Shang se apavorou. Porque ele estava sendo atacado por alguém no Dao do Espírito. Ele disparou floresta adentro. Oha Tian deu um leve sorriso, ele não quis matar Li Shang em um golpe, mas sim brincar com sua presa. Ele flutuava no céu sem nunca perder Li Shang de vista, enquanto isso ele mantinha sua aura restringindo os movimentos de Li Shang. Li Shang era somente um garoto de 16 anos, mesmo com os ensinamentos diários de Seiryu e Gauriau não é algo simples mudar sua forma de pensar em meros seis meses. Seu coração disparava. Ele pensava em uma forma de escapar. Sabia que, para seu oponente, ele era apenas um brinquedo. Oha Tian atirava algumas bolas de fogo em direção a Li Shang, e cada vez que Li Shang desviava Oha Tian soltava uma risada. Oha Tian estava se regozijando por dentro, sua presa corria como um rato desesperado. Era ótimo ver um pequeno gênio correr de medo diante de sua força. Fazia seu ego crescer ainda mais. Ele estava infeliz por ter que vir a este local para cuidar de uma mera formiga nuda ou da integração, mas ver sua presa correr desesperada o deixou extremamente feliz. Já que ele não podia liberar seus desejos sádicos normalmente. Garoto você tem a armadura mutável e a espada da fênix resoluta você deve conseguir segurar ele em uma batalha enquanto corre de volta para a cidade. Sei Liu. Mas sua face escureceu quando viu Li Shang parar abruptamente. Já desistiu garoto? Oha Tian. Quem lhe enviou? Li Shang. Você não é digno de saber, ajoelhe-se e espere sua morte. Oha Tian. Li Shang então injetou que em seu anel e uma linda espada de ouro surgiu em sua mão, ele também injetou que em sua armadura. Você quer me enfrentar? Ahahahahaha. Garoto não me faça rir. Você tem uma bela espada, para um retardado. Está decidido. Ficarei com ela. Oha Tian. Com um balanço de sua mão uma enorme rocha se desprendeu do solo, era do tamanho de uma carruagem. Acenando novamente com a mão a rocha disparou como um meteoro em direção a Li Shang. Este por sua vez firmou seus pés no chão, flexionou seus joelhos, apertou o cabo da sua espada e injetou uma enorme quantia de quina arma e em sua armadura. Ahahahahaha rugiu Li Shang, enquanto atacava com todas as suas forças a enorme rocha com sua espada. Uma enorme explosão ocorreu, seguida pelo desaparecimento de uma parte da floresta. O ataque de alguém no Dao do Espírito era algo incomparável com alguém no Dao da Integração. Mesmo a diferença entre Li Shang e Oha Tian ser de apenas um nível, a diferença era astronômica. O chão tremeu, haviam algumas feras mágicas de nível 1 no local que fugiram apavoradas com a enorme explosão. Oha Tian deu um leve sorriso, ninguém sobreviveria a esse ataque e mesmo que por um milagre ele não tivesse morrido instantaneamente, Li Shang estaria gravemente ferido e morreria para as feras mágicas.